Nos postos de Ponta Grossa não há mais álcool e gasolina. Já óleo diesel é fácil de achar. Quando surgem boatos que tem combustível em alguma rede, pouco tempo depois uma grande fila se forma. Algumas empresas do setor tem estoque, mas apenas para abastecer serviços essenciais, como o da polícia militar. Apesar do prejuízo, os donos dos postos compreendem a paralisação dos caminhoneiros. Eles dizem que o setor não suporta novos aumentos. O transporte, principalmente o diesel, que é para o transporte de mercadorias, está um absurdo. Quem é do ramo acredita que a solução seria baixar os impostos sobre os combustíveis. Sob esse ponto de vista, o fim da greve depende apenas de Brasília. O próprio governo reduzindo a taxa de impostos. Hoje é 57% do preço do combustível é imposto. Então basta que o governo renuncie a uma parte disso. Exatamente. Renuncia um pouco da sua receita, diminua as suas despesas, porque ele tem um déficit muito grande também. Mas é impraticável. Nesse preço as mercadorias vão subir. Os donos das autoescolas de Ponta Grossa tiveram que interromper as aulas por conta da falta de combustíveis. Hoje eles fizeram um protesto no Parque Ambiental, no centro da cidade. Nós fomos forçados a parar as nossas atividades de aulas. Aulas práticas foram suspensas, emitimos os comunicados para todos os nossos alunos. Para que justamente viabilizasse a realização dos exames práticos já agendados. Tanto de carro, de moto e das categorias superiores. Pela falta de combustível, a reserva que a gente já tem nos nossos carros, vai servir para que, como a gente não vislumbra nenhuma perspectiva de resolução desse problema de abastecimento, a gente preferiu suspender as nossas atividades normais para que viabilizasse sim a realização dos exames já agendados, pelo menos para as próximas duas semanas. Essa nossa exposição aqui dos nossos veículos, essa nossa paralisação em frente ao terminal, é justamente para demonstrar que também apoiamos a causa dos caminhoneiros que iniciaram esse movimento, justamente porque também somos muito afetados pelas altas dos combustíveis, e que isso vai refletir sempre no aumento do preço da habilitação, porque é intimamente ligado o valor do preço do combustível com o valor que é repassado para o aluno quando for abrir um processo de habilitação. Obrigado.